Então é isso, vamos começar aqui essa gravação maravilhosa do Vivecouras em última hora, valeu, podcast 002 Aquele jeitão, quero mandar um bote-bato na minha família da CDD, valeu 1315 AP, Karatê, tua rapaziada É, mano Vamos começar devagarzinho, mas antes Antes de começar o nosso baile da Vejana 13 Desliga o seu telefone, desliga aí Ou então bota no modo avião A partir de agora, você não quer perturbar sem nenhum detalhe Eu tô na 13 Essa é a tropa do LG O Esquisada, Mirandada, vem com nós, esse é o Gutearra Com a tropa do Lingerim, a resenha tá formada Vá de quadro, vem de costa, pega a pele Olha com essa vá de quadro, vem de costa, pega a pele O MT e o Vordinho que te tá com pau piranha O meu mano Gêmeos que te tá com pau piranha E ele vem, vamos lá Fala a tropa do 15 Tropa do pai, tropa do 31 Tropa do pai, tropa do Crime e putaria, é a mistura perfeita É que a tropa do 15 Que isso? Crime e putaria, é a mistura perfeita É que a tropa do 15 Que é bom de dor Quem foi que disse que a tropa não ia vir Olha a tropa do 15 É a tropa do 15 É a tropa do Pratinha, tropa do Sardinha É a tropa do Pratinha, tropa do Sardinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem pole Empurra a mão, babai a mão, se tem a mão, vai bota a mão na mão A chereca é dela, ela dá pra quem quiser A chereca é dela, ela dá pra quem quiser Eu passava nem gastava, fuma maconha, mas na fecha dos olhos Eu nasci pra com vergonha, eu passava nem gastava Fuma maconha, mas na fecha dos olhos, ela fica com vergonha Alala, alala, do complexo, deixou ela na onda, alala, que do rio E aí, nego drama, e aí, nego drama É o shake, é o shake, é o shake, é o shake, é o shake Que cobalho da putaria Vem novinha, sem calcinha Toma, toma na xereque O mal do cu falou que tava com o peito vazio Com o meu de Tiago, seu véio Com o peito cheio de lança merda Fazera do apelo E aí nego drama 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 Que ele vai te botar na sua bruxetinha Que ele vai te botar na sua bruxetinha Vem novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papo em num latim Principando um gostoso Foi o corpo seducou Foi por isso que o dovinha se cantou Vem e volta aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e volta aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem zafada, vaga churra Vagabunda, Jesus né não der o chão Vem zafada, vaga churra Vagabunda, Jesus né não der o chão E o mundo me deixando de banderão E o mundo me deixando de baixar Eu vou falar maol que o pagabão é mais Descensei habenço o resto Cara sempre vem com uma toda Pra você que tá solteira nessa puta Vem, 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 vem Solteiro em solteira Tá na pista pro CAÔ Vem, 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 vem Hoje a noite é sua Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quem tá solteiro levanta aí duas mãos pro alto nessa porra Faz o sinãozinho do vem xereca Vem, 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 vem! Vem, vem, vem xereca, vem Vem, vem xereca, ven xereca Que meu piru tá super Vem, 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 vem Vambora vai cara Me separei porra Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem xereca, ven name Meu pirô ta solteiro Vem, vem Será que Meu pirô ta solteiro Será que Será que Tua hora vai chegar Vai branquinho Puxa a droga Toma 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 Na check Na check E autre Na check Toma 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 Te peguei Que peguei concorrência Tá aqui no canal né Solteir na novidade Eu quero perereca no Morro do Sapo Hoje eu quero xerequinha no Morro do Sapo Raspadinha, limpinha, 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 raspadinha, limpinha Só novidade agora Limpinha, raspadinha, limpinha, limpinha, raspadinha, limpinha, limpinha Um kifo, kifo, kifo. Sequência pra mulher solteira. Então, vem pra cá moleque a base tu sabe de có. O UF-ikel já avisou se tu gritar vai ser pior. O PK já te avisou. Atenção mulher, para na podição. Ó, o Lelê já te avisou. 7x приехou, preocupado na tua buceta, sem dó. Procura cresce! Segue e senta a piroca da maior buceta sem dó Na onda da pele, na onda da loló Segue e senta a piroca da maior buceta sem dó Segue e senta a piroca da maior buceta sem dó Segue e senta a piroca da maior buceta sem dó Segue e senta a piroca da maior buceta sem dó Operação de OG foi tensa, cremei rolar Vem pra Londra Não se espanta com a perna, só foi tiro de raspão Manotaz vai descontar o ódio no teu bucetão P.H. vai descontar o ódio no teu bucetão Seu tá com prisão, rebola sem moderação Seu tá com prisão, rebola sem moderação O beijo vai descontar, mas de sem vai descontar Papai Jeff vai descontar o ódio no teu bucetão Vai Papai Jeff, fode seu gostoso Vai papai Jeff, fode seu gostoso Calzada no YouTube, calzada na perna da página Briga na porta do colégio, tá quebrando Tiago Silvestre Tiago Silvestre Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que cê tô na pica dos criados cb Nota 10 pra você Nota 10 pra você que cê tô na pica dos criados cb O professor já te chamou Vem pra cá vem sem calcinha Vem fuder, vem fuder no baile da fazendinha Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder No baile da fazendinha Você pode ser piranha, você pode ser novinha Você pode ser piranha, você pode ser novinha Se eu dividir você deixa, deixa sua rabia na tua boceta E vira toma tá pau, bota pra se bebalar Nossa amizade não vai estragar por causa de uma foda Ela fica de coisa com a mão no joelho Toma piroca, toma piroca, toma piroca Toma piroca, toma piroca Não vai ser piranha de boi, deixa ela pã Ai caralho, a xerê que é dela Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na guerra Vou te pedir você Não venha Deu zebra Deixa essa rabia na sua recém Enquanto mata a bomba, mata pra subir valor Essa amizade não vai estragar por causa de uma foda Por causa de um quadro então uma piroca Namora não se pera, não é meu foda Só cara embaçou Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando Meu nó é piranha Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando Você é oficetão, porra não é piranha Te taco na cara, te taco na chata Te taco na bunda, onde você quiser Vem, mulher, vem Vem, mulher, vem Vem, mulher O buta vila vila Thiago se um gesto do eu doi É o outro namorado em meia Só o outro namorado em meia So doğru do meu ser foi con Todo bebeu vai ser play De tudo peça Titango, 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 titango titango, 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 titango O navinho vem preparada Que o jeito que dita se frege O navinho vem preparada que o jeito que dita se frege Ele te taca, 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 piroca com os dedos Faz a coreografia, dai... A functioningrito, rap, rap. Me tem foto de história, Paula de rodeí eu de Embaricóia, she zap ferméila deote... Caraca, olha aquela bosta Oh, a gente não é pura de poche Oh, se de um nome brisou no pote Não dá minha bala loja Like a pitola loja Chama o bala loja Pitola loja Pitola loja Essa é a tropa tuba Ai caraca Tchimis 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 Vem, vem, vem,rows É o poê que vai te fazer É o poê que vai te fazer Que um tanto tá Vai, volta aí Vou machucar seu prazer Vou machucar seu prazer Que você fica Vai, volta aí Pra machucar-se por fim, pra você se focar em A putaria começou, é sacanagem de ferir A putaria começou, é sacanagem de ferir Ela, ela, ela quer foder, com a tropa do balvedal Ela quer foder, com a tropa do balvedal Ela quer foder, com a tropa do balvedal Essa brincadeira virgulha vai vencer Mano, sou linda, sua filha da puta Fala sua bela, uma mulher soltinha Mano, sou linda, sua filha da puta Fica de quatro e joga Deixa eu ver se na puta Vem foder, vem foder, vem foder Vem foder, vem foder Me fudeu, me fudeu, me fudeu Joga senna K4 do parede Joga senna K4 do parede Joga senna K4 do parede Eu percebi, me apaixonei nessa putada Na minha chota, bebe, é só machucada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só suga Troca do prof, troca do urso Troca do abelha do macaco Tinha mais amiga pra vim pro fordunço Tinha mais amiga pra vim pro fordunço Homem é nó, vai te empurrar tudo Aqui na penha tu fode com a belha Bota o balão pra subir, espirula o sapo alto Os moleque aqui da penha, os caras que pegam a bolada Com a croque na cintura, fuzil na bandolera Com nós os alemão surta, é sotaque a bolada O meu mano, o moleque é faixa aqui Na selva da penha, o opa do urso Na selva da penha, o opa do urso Na selva da penha, o opa do urso Bote a mão, o balão, o saco, o fio, ele tá perigo Com o corte do chão, caminhado disfarçando da rock na sacada Bote no macaco, bote no chão, bote no chão, bote no chão Os que deixam calitar com tesão, os alemão balda Fica foda, os que deixam calitar com tesão, os alemão balda Fica foda, esqueça foda, esqueça foda Quem domina a zona norte, é a quadrilha do urso Esqueça foda, esqueça foda Quem domina a zona norte Da cholera da penha, busca a nova da menina Colocando, colocando, colocando sem parar Colocando, colocando sem parar É só você que hoje vai ter aquela saia curtinha Tá com shortinho curtinha postando a puma da puma Hoje a noite é sua, amor Aí, namorado, pega ela pelo cabelo Carreia piranha, mete, bota no colo Chama ela de puta e vai Chama de puta e toma, e toma É tapa na cara, puxinha no cabelo Tapinha na bunda, lingua da no colo Chama ela de puta e vai Chama ela de puta e vai Me solta, amor, vai Focha calcinha, focha calcinha, focha calcinha enterrada no fio Vai, vale Focha calcinha, focha calcinha, focha calcinha enterrada no fio Ai, sapato, ai, sapato Foz, 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 foz Piranha, cachorra, piranha, cachorra, piranha, cachorra, piranha, cachorra Sai dos alemão pra dar pra tropa do coroa A tę ae 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 ae, A B2 Alô, Clébio, meu faixa preto A B2 A B2 A B2 A B2 A B2 Bem novinha tem A B2 Que hoje eu te conquisto A B2 A B2 Senta no Senta no Senta no Vá no joelinho Vá no joelinho Vá no joelinho Senta no Vai pro cima, senta em caixa, senta, prenda e relaca Voz gostoso com o meu Ae, 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 Ae vai mulela Farem o seu fio comigo 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 Já vim acorda Hoje é Dia de Ale Que isso? Olá minha conta, olhadinha de aula tá, matéria de ouro Na fazende, colinha, tropa do professor te chamou pra gabaritar Recomadíssima que não sabe chupar, vai ser cobrado o aluninho que roubar É nota zero pros alunos que tem noche, na hora do recreio chupar a merenda delas Ela é nota máxima pra menina sem ciúme, que divide um seu enxì, vou contas a sós colegas Abusa, abusa, abusa Abusa, para de quatro Abusa, olha aquela cara de safado Abusa, afronta da inimiga Abusa, afronta Abusa, é guerra Abusa, afronta Abusa, é guerra Te tirar uma foto, acabar a beleza dela Vai de quatro Hoje é dia de cachorrada Fazer mais aí de novo Puta que pariu Na boca dela tá meu nome, na xereca Na boca dela tá meu pau, a Thaísa tá aí na piranha do bacá Hoje eu vou comer a lequeira Tenta na pica, tenta na pica, que que é isso? Tenta na pica, toma ela cheira Tenta na pica, toma ela Hoje tem bar de dois bocas, não pode só botar a história Porque saudade, tu já sabe a proposta Então vem sentando, chapa, toma esta doutora Esquenta, senta na pica, toma ela Tenta na pica, toma ela Tenta na pica, tenta na pica Da nova eu vou mandar Essa aqui é do Vandão Vandão, Vandão, saquem Da é a pique do Vandão Do motor, do motor Tenta na pica, toma da Nova Lã Vamos levar o Volando Da aqui na Nova Fudei na Nova Caralho Fala Juninho Vamos levar o Volando Da aqui na Nova Bapeiro pro direto aí Da nova Vobo estranho Da nova eu vou mandar Da nova eu vou mandar É a pedido do motor Do motor Eu vou botar na tua checa E botar, botar, botar a tua cerca Eu bistor, bistor, bistor é umaira A Ai, 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 ai No talentinho, no talentinho Costurar o bigode fino, só pagar quase 200 Ai, caralho Gosto quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Direito de meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Direito de meu marrento Eu sou foda, na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu vou só sinistro Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo No escuro PBL, dá presente Não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no Tinha outra amiga pra fuder no cantinho É só uma botada É só uma botada Na novinha, uma botada É de potinho gostosinho Essa aqui é a foda Só uma botada nela, vai Que é foda e pus sem amor Vem pra cá sem sentimento Que é foda e pus sem amor Vem pra cá sem sentimento É que o prazer é certo Se clamar É o sol lá dentro É que o prazer é certo Se clamar A rocha É só uma botada Na novinha, uma botada É só uma botada Na novinha, uma botada É só uma botada Busca o nome da tropa do Vambora, né? A 13 que manda o pomba Vambora, né? Na tropa do pomba Eu lanço a perfume Ela pra fora e joga Fumando maconha Ela sente rebola Na onda do sininho Ela joga, ela joga Na 13 é foda Putarinho, droga Hoje vai dar merda Tá pro peço Tá pro fogo Esse risco Arma o lemão Tá vendo o papo Vem pra mim Pra saber que Não vai ver ainda aí Envolvido Ela conheceu a vida De luxúria e perigo Ela quer uma logemada Quem é foragido Ela quer o gemadinho Quem é foragido De tanto como buceta Elas conhecem o nosso artigo De tanto como buceta Elas conhecem o nosso artigo Vem cá, bucetinha, safadinha No balita 13 Quem te pega é o gemadinha Joga, safadinha Por cima da vara Quem te pega firme Caralho, mano, gemada No balita 13 Você toma pirocata Mano WL Quem te pega é só safadinha Bucetinha, safadinha Bucetinha, safadinha Oi, no pique BBB Tu já sabe o macete Essa é a tropa do pé Pra te arrebentar no cacete No karatê No karatê No karatê No karatê No karatê Dia de rolê nos acessos E hoje em dia sou zé Só tem melantraficante É valeu pra ir Nói é contra o sistema Ade aí, Merivaldo E se os alemão tentar Nóis cai pra dentro É muito pique do CV Ó, tô chapudando Paratê Essa é a tropa do pedra De granate de colete O pique do CV Com para a viraleza É a família do pregói De granate de colete Pique do CV É a tropa do pedra De granate de colete Com para a viraleza É a família do pregói De granate de colete Com para a viraleza Vai movimentando a peça Essa é a tropa do Pumba Vai movimentando a peça Vai movimentando a peça Uma hora da manhã Em pleno domingo ela brota na favela Pra dar pra bandida Vai do Pumba jogar sujo pra chamar a atenção dela Vai movimentando a peça Vai movimentando a peça Essa sequência aqui que eu vou tocar agora Valeu, não tem jeito Não posso deixar de ser tocado, mano Só pra quem já pegou o fuducinho da Trapa do Esquinão Na Praça da Geu Aquelas coisinhas mais pra frente Meio dia nós já tava lá quebrando tudo Alô, branquinho, fofão Leque Caveiras, ó aí toda rapaziada É, papai, não tem jeito Só pra quem curtiu, valeu Aquele fuducinho bacana, maravilhoso E a sequência também de Felipe, né, moleque Chama ela, chama, vem Chama ela, valeu Muito obrigado E aí, papai, esse aí é o Thiago Silvestre Chama, chama, vai Vitória, vai Chama, 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 chama Vai, 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 vai Vai, 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 vai Valeu, muito obrigado Mas agora vira Fazer o que, né Vai por cima, sempre encaixa 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 Feliz Vai Vem que mulher tão bem Da sequência antigas, né Nunca pode faltar E aí Oi, vami tá, vami tá Você fica de quarto e pede Você fica na bunda e pede Você fica de lado e pede Tu vai dar uma cara, tu pede Novinha na bunda, tu pede Novinha, tu pede Então vai novinha, então toma Então toma Botadão quer só prestar Deixa ela vir de saia que ela vai se arrebentar toda Vem mulher De saia ela vem De saia ela vem De saia ela vem Vem, 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 vem Desce, desce Desce, desce DesceBLO posters Senco amiga virgem levanta a mão e grita a eu Porra, o século 21 deste, ainda existe mulher virgem, mentira, para de caô gatinha, deixa de ser boba, mulher que não chupa, tu é virgem, só lamento, vai perder o cabaço Vou chorar seu cabacinho, vou chorar seu cabacinho, pode vim teu fofacinho Hoje eu tô facinho, hoje, uh, 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 uh Eu sou mágico, MC, represento toda hora, vou tirando devagar, é minha piroca da cartola, é minha piroca da cartola. É o moleque não gosta de peru, piquei. E aí? Chama que ela vem, bora, bora, bora. Vem, me leve, me leve, me leve, mulher. Taca, taca, piroca em ser. Vem, me leve, me leve, me leve, mulher. Taca, 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 taca. Taca, 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 t Olhe só como ta, olhe só como Ta Não adianta ser novinha, você sente e não se esquece Eu quero ver tu aguentar a pica do W Mas hoje eu sou o rei do sexo, eu sou o rei do sexo Meu peru tá mais famoso Eu sou a Liza, joga de... Paz, 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 que velhícia Ela rebola e gira, desce de perna, aperta na direção da minha pica Paz, paz, que velhícia, que velhícia Ela rebola e gira, desce de perna, aperta na direção da minha pica Depois do baile, eu vou quebrar teu pau Na horizontal, na horizontal Por baixo, eu pusei mole, aqui sobrenatural Paz, a posição frontal Pau no joelho e senta Sentada, sentada Mostra o que tu sabe pra afrontar P tinham sentada Vou te ligar mais tarde e te contar como é que é Vamos foder gostoso e ficar do apontado velho Vou te botar de quarto, botar de lado Vou botar de frente e eu vou te fazer mulher Senta na pica, vai sentar na pica Sério VIVA VVD 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 Tá muito duro, ele pode te machucar Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Aí tu senta na pica e vou te fazer mulher Senta, tu quica, tu contrai a pica Tu senta, tu quica Vão no joelhinho, aquece, vó Vem por cima e senta, 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 senta A gente não sentando e rebolando Senta, senta, senta Louca de baseado Senta, senta Louca de beck lança Louca de lança Doidinha de balinha Vai sentar na pica Vem sem gracinha Senta, senta, senta Eu gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha Levanta a mão do bala que já transou fumando maconha Ela olhou pra minha piroca e diz que viu uma na corda É muito bom Saideira, fui que fui Eu fui na favela e busquei uma pra ela Ela falou que tava bom, falou que tava um veneno Ficou viajando na piroca do moreno Tô olhando tua piroca e tô vendo manaconda É muito bom, vudei na onda É muito bom, vudei na onda É muito bom, vudei na onda Até semana que vem, valeu Mais um podcast, zero zero dois E se errar